Música Com muita alegria, mais uma vez vivemos a conversa com o meu povo. Nós caminhamos juntos, aprendemos juntos as coisas da igreja, perguntamos-nos sobre os caminhos a serem percorridos, para que a nossa vida cristã ajude a fermentar o nosso tempo. Quero tocar com você num assunto que cria uma reação social muito forte. É a violência, a impunidade, os assassinatos, as chacinas, como a que ocorreu há poucos dias em nossa cidade. E quantas e quantas mortes que os meios de comunicação noticiam, tantas vezes essas coisas passam, são levadas adiante, e quase que nós adquirimos uma insensibilidade terrível diante de tais situações. Com tamanha naturalidade eu escuto de uma pessoa, ah, meu filho morreu, é, morreu de quê? Morreu de tiro. Ah, mas acho que ele está bem. Ótimo. Mas o morrer de tiro não é uma coisa tão simples. E eu fico perguntando como nós vamos enfrentar essas situações. Anteontem, Dom Theodoro foi fazer Christmas na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Quaraci, e passou perto da casa de uma daquelas situações terríveis, o paróquia de Nossa Senhora de Fátima, o Padre de Ordem também, disse que ia participar de eventos que estão sendo pensados, para mostrar que a sociedade não pode mais aceitar a continuação de tais situações. Eu tenho conversado com as autoridades. Há poucos dias estive com o novo superintendente da SUZIP, Superintendência do Sistema Penitenciário. Depois de nós bispos termos visitado todas as penitenciárias, fomos apresentar-lhe essas situações que existem, essas dificuldades que não são pequenas, não são poucas, para dialogar um pouco e também verificar o que nós precisamos fazer, porque infelizmente o nosso sistema prisional, ele está realmente com tantas e tantas dificuldades, que não consegue recuperar e proporcionar uma reinserção na sociedade dos criminosos. Mas isso lá é a ponta da linha. E antes, uma insegurança, um medo terrível, medo de assaltos, eu continuo escutando as pessoas que me dizem, senhor bispo, não passe por tal lugar, ali é perigoso, ali é zona vermelha, e eu não posso deixar de ir aos locais, estar com as pessoas, estar com o povo de Deus. Mas pelas paróquias, por onde passo, tenho ouvido muito essa sensação de medo em que as pessoas se encontram. Nós mesmos, os bispos, já fomos tocados diretamente por essa situação, há um mês e meio atrás, motorista com o carro de Dom Teodoro, no comércio, um assalto, uma coisa terrível. E daí por diante, uma série de coisas que criam uma sensação de medo e ao mesmo tempo de impunidade. O que dizer do tráfico terrível que existe entre nós? Tráfico de drogas, tráfico de pessoas, adolescentes e jovens para a prostituição, tráfico de menores para transplante de órgãos. Eu penso que o nosso Dom José Luiz Ascona, que é bispo do Marajó, ele tem enfrentado muitas reações e fortes e com uma coragem fora do comum. Pensemos na gravíssima situação da pirataria em nossos rios. Há paróquias em várias regiões que dizem que não podem fazer mais nada à noite porque se as pessoas viajarem mais tarde pelos rios podem saber que vão encontrar problemas muito graves, muito sérios. e nós vamos ficar inertes, impotentes, porque existem forças muito maiores do que as forças de segurança e vamos permanecer dessa forma. De nossa parte, tenho tomado iniciativa de conversar com as autoridades, também de me colocar à disposição em nome da igreja e nós queremos fazer uma campanha da nossa parte, Arquidiocese de Belém, Fundação Nazaré de Comunicação, em vista de uma cultura da paz para ajudar a superação da violência. Queremos sim ser solidários e a nossa Comissão Justiça e Paz deve se fazer presente em tantas situações dessas que acontecem na sociedade, porque não podemos nos calar, nós precisamos fazer algo. Não temos nos omitido, mas precisamos fazer mais e fazer muito. Mas eu fico me perguntando sobre as raízes dessa violência. Primeira coisa é que nosso senhor disse que é do coração humano que nascem os assassinatos, os roubos, a inveja, tudo nasce dentro do coração humano. Não é possível que venha uma reação moral forte se não houver convicções diferentes dentro das pessoas. Portanto, a nossa parte e vale o apelo também para outras igrejas e comunidades cristãs, trabalharmos seriamente para a evangelização, para a formação da consciência, para que as pessoas se convertam a nosso senhor e começam a viver o evangelho. Porque aí, quando há esse caminho de conversão, as mudanças acontecem. Pois bem, mas há outras situações muito graves. sem um processo sério na linha da educação não é possível. E não é segredo para ninguém dizer que a educação em nossa região está numa crise profundíssima, muito grave. E é claro que é necessário que a sociedade trabalhe nessa direção. Dom Teodoro está se encontrando em nome da Arquidiocese de Belém com professores para fazer levantar a pastoral da educação que possa ajudar na formação da consciência e das práticas dos nossos professores. Porque está em crise o sistema de educação, estão em crise os alunos, estão em crise também os docentes. porque a sociedade está em crise com relação a valores. Falta às vezes de condições até para apresentar esses valores e entra um relativismo total onde vale tudo e esse clima de vale tudo que começa numa sala de aula depois ele vai se estendendo e se multiplicando pela sociedade com consequências que são muito graves. Trabalhar sim na direção de uma melhoria do sistema educacional em seus métodos, em seus conteúdos e em suas políticas. Precisamos realmente que as nossas autoridades tomem consciência da necessidade de um acompanhamento melhor e efetivamente precisamos reprimir a violência. Mas essa repressão da violência precisa ser feita de uma forma inteligente sensata e sabendo que se crimes começam a ser cometidos para resolver outros crimes coisas que acontecem em outras partes do Brasil com as chamadas milícias sabemos que isso não conserta nada porque só faz aumentar a espiral da violência. e se nós não trabalharmos com muita seriedade dentro do corpo das diversas polícias até para que as práticas a preparação a formação sejam mais adequadas nós realmente não conseguiremos melhorar esse clima de violência. esse é um apelo que eu faço com muita força e é claro eu gostaria que nós fôssemos também ajudados a ajudar quem tiver ideias de coisas que possam ser feitas e que estejam ao nosso alcance por favor entre em contato com a Fundação Nazaré de Comunicação de conteúdos de campanhas que possamos desenvolver em nossos meios de comunicação eu não tenho poder de polícia mas eu penso que carrego comigo o poder maior que é mudança das consciências que não é meu é poder de nosso Senhor Jesus Cristo enfim não é que é a última coisa poderia ter sido colocada antes também é a atenção exatamente com os meios de comunicação social assusta-me a quantidade de violência de pornografia de relativismo nas práticas tudo isso que é apresentado nas seleções de filmes que estão em nossas casas nas novelas em tantos programas que são realmente de dar vergonha alguma pessoa outro dia me falava de um programa no qual explicitamente simplesmente se fazia apologia simplesmente da impureza de uma vida desregrada de um amor chamado livre que de livre não tem nada porque escraviza as pessoas quem pode fazer a censura sabemos que ninguém a não ser a formação para valores dentro da família e eu termino com esse apelo apelo à família tomem posse da sua vida familiar não deixem que seus filhos aprendam as coisas na rua ensinem o bem formem a consciência dos seus filhos permaneça conosco porque estaremos de volta agora mesmo na segunda parte da conversa com o meu povo estamos de volta nesta conversa com o meu povo como temos feito sempre queremos dialogar com as pessoas que nos mandam as suas observações e as suas perguntas você sabe que os temas que trato aqui mesmo quando não partem das perguntas que são gravadas quando as nossas equipes estão nas paróquias mas sempre o ponto de referência é alguma observação alguma pergunta ou é claro situações da sociedade e da igreja que nós vivemos porque é responsabilidade nossa estar aqui refletindo os acontecimentos uma coisa é o noticiário outra coisa é a conversa do pastor com o povo para que nós possamos encontrar os caminhos e contribuir para que a sociedade seja melhor vamos às perguntas que são propostas para hoje a primeira delas vem de Eliette Pereira Gomes que é da paróquia de São José de Queluz senhor bispo como o senhor contempla a fé paraense muito obrigado Eliette pela sua pergunta pela sua observação você sabe que a fé cristã ela não cancela não diminui não prejudica qualquer cultura qualquer cultura em qualquer parte do mundo quando acolhe o evangelho ela é elevada ela cresce nesses dias eu conversava com os franciscanos que trabalham na missão com os índios xiriós na Pelazia de Óbidos que agora mesmo será Diocese de Óbidos e ali eu via uma série de fotografias num banner bonito onde eles mostram a presença dos franciscanos e ali eles falavam como os frades chegaram e foram ajudando os índios a adquirirem algumas práticas algumas coisas que serviram para que eles tivessem a sua dignidade o senso do seu próprio espaço das suas práticas o aprendizado de muitas coisas isso serve para que para que os índios defendam a sua região a sua cultura acolham o evangelho que não diminui aquilo que eles têm como expressão pessoal cultural como a tradição daqueles povos ora nós temos no Pará voltando a sua pergunta uma grande experiência de religiosidade popular multiplicam-se as celebrações de homenagem a Nossa Senhora de Nazaré a partir do Sírio de Nazaré em Belém todos os finais de semana temos celebrações de homenagem a Nossa Senhora de Nazaré sírios festividades que se multiplicam em todas as partes e como é bonito ver isso aqui acontecer existe um senso religioso arraigado no povo paraense e ninguém tira nem pode tirar agora você faz a pergunta a fé paraense a fé paraense ela é de grande religiosidade popular mas ela precisa ser bem cultivada e valorizada o documento de Aparecida ensina que a religiosidade popular é um grande instrumento de evangelização não basta eu participar de uma festividade religiosa faz-se necessário que eu acolha o evangelho de Jesus Cristo devoção a Nossa Senhora que caminho precioso para que cada um de nós viva a imitação da Virgem Maria conte com a sua intercessão e seja realmente parecido com Nossa Senhora no seu acolhimento a palavra de Deus portanto os elementos de religiosidade paraense são muito importantes vem a ser valorizados e ao mesmo tempo aprofundados para que se torne efetivamente uma vivência do evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo muito obrigado Eliette segunda pergunta é de Fabrício da Silva Correia que frequenta lá a Igreja das Mercês Dom Alberto o que o senhor acha dos jovens hoje de dia na Igreja Católica Fabrício muito obrigado eu sei que você seu irmão gêmeo seus familiares todos participam muito da vida da Igreja parabéns aliás a sua família dá um grande exemplo de vida cristã e eu fico muito feliz também de colocar em luz esta realidade porque as vezes há muita propaganda daquilo que é errado mas quando eu vejo uma família íntegra que procura viver a fé eu realmente fico contente e devo pôr em relevo a presença do jovem na Igreja jovem significa esperança quando eu escuto os jovens que me falam das suas realidades que me fazem as suas perguntas que pedem para conversar com o bispo que buscam um sacerdote para uma direção espiritual que participam dos retiros dos encontros de formação tudo isso acende a luz da esperança é assim que eu me sinto nesse período Fabrício porque é um tempo em que eu tenho muito contato com os jovens especialmente nas crismas então eu vejo a participação dos jovens com muita esperança e repito acende-se a luz dessa esperança para a vida de nossa Igreja terceira pergunta irmã Chaia da fraternidade O Caminho Senhor bispo diante do crescimento da desigualdade social como o senhor vê a iniciativa do arrastão junto aos pobres aqui de Belém Manchaia muito obrigado pela sua pergunta na última semana na sexta-feira de sexta para sábado tivemos a adoração na Igreja das Mercês e este arrastão a ideia de fazê-lo veio de uma experiência que eu encontrei em Roma a pedido do Papa Bento XVI existe uma sistemática numa paróquia em Roma onde as pessoas se reúnem e saem para durante a manhã evangelizarem levarem comida café sei lá o que for para tantas pessoas que vivem pelas ruas da cidade de Roma eu trouxe essa experiência e quis que nós começássemos a fazer algo semelhante já é a terceira vez que fazemos este arrastão passando pela madrugada e ali encontramos tantas e tantas pessoas não é que consigamos resolver todos os problemas no entanto vocês da Fraternidade O Caminho ou o pessoal da Missão Belém tem experimentado uma coisa muito interessante quantas sementes ali são lançadas porque você tem 20, 30, 40 pessoas que saem pelas ruas de Belém e começam a ter conhecimento da prostituição da droga de pessoas que são andarilhos pela madrugada gente que está desesperada solitária deprimida a pessoa toma conhecimento disso e aguça a sua sensibilidade social e a sensibilidade da prática da caridade eu desejo irmã Chaya que nós chegamos a uma outra coisa não fazer somente lá nas mercês mas multiplicar iniciativas semelhantes em outras áreas da arquidiocese chegaremos lá se Deus quiser ano passado já houve uma experiência feita pelo padre Newton na paróquia de Cristo Peregrino que foi muito interessante e nós queremos fazer isso em outros lugares em outras áreas e até paróquias que estiverem interessadas grupos que pensam em fazer algo semelhante podem entrar em contato conosco porque nós não queremos que fique somente ali na igreja das mercês mas a iniciativa é muito positiva e traz muitos frutos a pergunta agora vem de Mariângela Mendes ela é da paróquia da natividade de nosso Senhor Jesus Cristo Dom Alberto o que nós precisamos fazer para sermos um verdadeiro adorador eucarístico? Obrigado Mariângela é o Papa Pio XII dizia que o nosso mundo está doente porque perdeu a capacidade de se ajoelhar e nós realmente precisamos aprender a fazer como São Francisco que chegou um momento em que ele rezava só assim diante de Deus eu sou nada tu és todo eu sou nada tu és todo reconhecendo a sua pequenez vinha à tona também a sua grandeza grandeza que é abertura a Deus penso que todos nós precisamos dedicar tempo à oração e à adoração a adoração às vezes é feita num silêncio muito grande até eu prefiro que façamos a adoração mais em silêncio do que com muito barulho mas é preciso fazer essa experiência de contato com Jesus eucarístico e ali está uma força poderosa justamente porque quem vence o mundo é Jesus não somos nós não são as nossas forças ou as nossas iniciativas como fazer para ser adoradores multiplicar nas paróquias as ocasiões de adoração e são muitas que já fazem especialmente nas quintas-feiras criar ocasião nós estamos pouco a pouco plantando o futuro santuário da adoração perpétua da arquidiocese que será a igreja das mercês pouco a pouco são estruturas que serão implantadas com o tempo chegaremos ao congresso eucarístico instaurando ou instalando o santuário da adoração perpétua as iniciativas se multipliquem as ideias sejam postas em comum e assim nós cresceremos nessa direção de sermos verdadeiros adoradores uma pergunta agora que vem de Fabrício Quaresma que é da paróquia Santa Teresinha Dom Humberto como incentivar as crianças a participarem da missa obrigado Fabrício temos muitas iniciativas eu acho que a catequese precisa começar mais cedo a catequese de iniciação deveria ser introduzida em nossas paróquias a partir dos quatro anos eu já disse aqui repito seria bom que a catequese de iniciação fosse de quatro a seis anos de seis a oito anos a catequese primeira eucaristia para mim entre oito e nove anos é a ideia idade melhor para fazer primeira comunhão eu peço as paróquias que comecem antecipar pouco a pouco deixar a primeira comunhão para dez onze doze anos a gente deixa que muitas coisas entrem na cabeça das nossas crianças a idade de maior abertura para Deus tem que ser valorizada tem que ser incentivada depois da primeira comunhão a continuidade na catequese uma catequese litúrgica uma iniciação a bíblia eu até sonho que dois anos depois da primeira comunhão pudesse acontecer em cada paróquia um momento solene de entrega da bíblia marcando o interesse das crianças ou adolescentes e depois a partir daí então nós entraríamos num outro nível de catequese que é a preparação para o sacramento da crisma e posteriormente então a entrada em grupos de evangelização grupos de jovens grupos de adolescentes equipes de liturgia então eu vejo que o caminho é muito importante a ser percorrido nesse aperfeiçoamento da nossa catequese penso que esta é a estrada que nós vamos percorrer aproveito o final deste programa para fazer um convite a todos os paroquianos na paróquia de Santa Luzia Jurunas próximo domingo às 19 horas tomará posse o padre Roberto como novo paroco da paróquia de Santa Luzia e os paroquianos já sei estão acolhendo com muita disposição com muita boa vontade o novo paroco de Santa Luzia e eu estarei presente no domingo para dar posse ao padre Roberto e para me encontrar mais uma vez com o povo da paróquia de Santa Luzia abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém amém Legenda Adriana Zanotto